Olá pessoal, Danilo Santos para mais um vídeo Hoje eu vou fazer aqui a manutenção do Bananal e falar um pouco com vocês sobre roçadeiras e motores em si Um inscrito essa semana me perguntou qual a melhor roçadeira Eu indiquei para ele que a melhor, em questão de qualidade, que quebra menos É a Steel, a Steel é uma marca que quebra menos, os motores são, alguns deles são mais potentes Aí também tem a Buffalo, que é a que eu uso Que não é só a roçadeira melhor, é onde você vai encontrar as peças de reposição quando você precisa Tem algumas marcas boas aí também, mas só que os motores são bons Mas peça de reposição é difícil de encontrar Eu já trabalhei com a Tramontina, mas a dificuldade de encontrar peça na minha região era grande Então por isso que eu optei por usar a Buffalo Não comprei uma Steel porque o orçamento estava fora, o orçamento estava pouco né Não estava ao meu alcance Aqui na minha região uma Steel da boa, mais ou menos a 240 para frente Ela estava 2,500 quando eu fui comprar Aí eu peguei a Buffalo, que custou R$ 1.250 É a 43S R$ 1.250, com os acessórios né Veio lâmina, cinto, medidor de combustível, bojo Veio um pedaço de nalho Aí eu paguei R$ 1.250 E normalmente o motor desse na minha mão ele dura em torno de um ano e meio É o tempo que eu aproveito ele ao máximo Que também eu não faço revisão, não faço nada A revisão quem faz sou eu mesmo Nunca levei um motor meu para autorizada Para fazer revisão para essas coisas O negócio aqui eu faço uma manutençãozinha assim Quando ele está com problema E pronto Quando eu vejo que eu não consigo mais Aposento ele e adquiro o outro Sai mais em conta do que você está fazendo manutenção Porque quebra uma coisa hoje, quebra outra amanhã Aí sai mais em conta Pegar esse dinheiro que vai gastar com manutenção E comprar outra Pelo menos é isso que eu faço Porque também eu uso para ganho né Para quem quer um motorzinho só para Cuidar do sítio Do próprio sítio Aí já é diferente Já compensa você ter um motorzinho E manter ele sempre na revisão Quando você precisar você ter Mas como o meu é para lucro Para ganhar dia Em frente Aí não compensa eu estar consertando um motor Para estar no meio de serviço ele quebrar de novo Da minha próxima compra Talvez eu adquira um sítio Para Aguentar mais um tempo Porque eu faço muito serviço pesado Eu corto de De grama A botar a lâmina de cortar madeira Corto madeira também Dessa vez que eu estava cortando as estacas Não deu muito certo Porque o disco não era apropriado O disco O furo Eu comprei esse disco O disco O furo veio menor Aí por isso que eu Desisti de cortar as estacas com ele Mas eu já cortei Madeira já com ele Já cortei até peça de maçalha Partindo em duas Com o outro Eu tinha outro búfalo Aí o ano passado Eu troquei para esse outro Como eu fiz um serviço muito pesado Aí na primeira Rossagem que eu fiz Estava fazendo Bateu numa pedra Torou a transmissão Aí eu fiz ele Meio a meio Montei ele O motor é búfalo E A transmissão A Transmissão é búfalo E a cabeça A transmissão É estilo E todos os equipamentos de corte Agora é estilo Agora ficou bom Mas já já Eu já vou ter que Adquirir outro Porque esse aí Já está chegando Na vida útil dele já Vendo ele mais barato E põe o outro É isso aí pessoal Espero que tenha Dado para entender Desse jeito Meio atrapalhado De eu falar Mas É assim Deixe seu like Se inscreva no canal Ainda estou A decona Ainda está No Youtube Valeu E aí Tchau.